Fala galera do YouTube, também para mais um vídeo do canal Eletrônica Dicas e Concertos Também com essa TV AOC 24 polegadas, modelinho dela aí galera, LE241475-25 TV de 24 polegadas aí, essa TV aqui foi feita a substituição da barra de LED dela Troquei os barramentos dela, coloquei o barramento novo E agora como vocês viram aí na descrição, vou estar mostrando para vocês como está baixando essa tensão dos LEDs Que vai essa tensão aí, essa TV aqui ela trabalha com os LEDs de 3V Então são 3, 6, 9, 12, 15, 15 da outra barra 30V Aqui medindo aqui nos bornes galera, ela estava dando por volta de 31V Aqui, você pode não achar nada, mas ela está passando 1V Então pode ser provavelmente por causa disso que ela veio ter queimado esses LEDs Você pode ver que é uma barra que ela não foi aquecida, não tem muito tempo de uso É uma TV até nova Então vou estar mostrando para vocês como está baixando essa tensão Como eu troquei o barramento novo para não estar dando retorno Beleza? Então sem mais delongas, bora aí galera Aqui perto dos bornes Dos LEDs aí, deixa eu puxar um zoom para a galera conseguir ver bacana Aí Perto dos bornes dos LEDs aí, foi feito uma... Onde eu retirei as resistências para poder estar baixando Eu tentei retirar aqui, mas acabou não dando resultado Então bem no pé do born mesmo, ela tem uns resistores aqui São quatro resistores No meu caso aqui, o resistor 3R60 Eu tirei dois resistores e ela baixou para 28V Aqui, eu tirei o R... Deixa eu dar uma olhadinha para a galera PR27 e o PR22 Está aí galera Eu retirei elas da placa Deixei elas aqui em cima Porque se às vezes porventura algum técnico quiser colocar de volta Elas estão aí Mas... Nesse reparo que eu fiz, eu tirando ela Ela conseguiu baixar para 28V Então o barramento que eu coloquei já vai trabalhar folgado E vai estar evitando ela dar esse retorno aí para nós Beleza galera? Então está aí a dica Tirar esses dois resistores ali do bornes São quatro resistores Tirei dois, ela baixou para 28V Se você quiser que baixe mais É só tirar mais um... Desculpa, um resistor desse Beleza galera? Então se você gostou dessa dica aí Curte esse vídeo Se inscreve no nosso canal Que direto eu estou trazendo uma dica bacana aí para a galera Fechou? Valeu, valeu Grande abraço